Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Maria Deusa do canal Deusa Crochê e Vlogs. Hoje eu vim mostrar aqui para vocês mais uma linda e maravilhosa peça em crochê. Essa peça eu confeccionei, né, toda em ponto baixo. Coloquei alguns acessórios para ficar mais elegante. Desculpa aí, pessoal, minha voz, que eu tô muito gripada. Eu confeccionei ela toda em ponto baixo, é com a linha bacana, número 6, vermelha. E hoje eu vim mostrar para vocês aqui mais um maravilhoso trabalho em crochê. Esse aqui eu fui fazendo, tá, gente? Já sei como confeccionar, já confeccionei bastante peças dessas, né, e hoje eu vim mostrar essa com detalhe diferente. Lembrando para vocês aqui que eu faço live todas as manhãs, a partir das 8 horas da manhã e também posto sempre trabalho em crochê. Vou mostrar para vocês aqui essa linda e maravilhosa bolsa em crochê. Aqui eu fiz as alças, né, pessoal? Ficou uma bolsa muito maravilhosa. Aqui, ó, eu coloquei essas pecinhas aqui para dar um detalhe na bolsa. Aqui eu coloquei a minha etiqueta. Aqui, ó, e ficou um tamanho super grande, né? Um tamanho bom que dá para cliente. Aqui eu coloquei também um tassel para dar um detalhe. E ficou um tamanho grande, excelente, essa bolsa maravilhosa que eu confeccionei aqui. Espero que a cliente goste, né, que vocês também gostem. Deixe aí o seu comentário, deixe o seu joinha para ajudar aqui ao meu canal. Então, é isso, pessoal. O trabalho de hoje é essa linda e maravilhosa bolsa em crochê. Aqui também, a cliente pediu para mim colocar um zip. Também coloquei um zip aqui, ó, para ficar mais fechadinho, né? É assim que a cliente quer. Então, é assim que a gente tem que fazer, né? Então, ficou esta bolsa maravilhosa. Espero que vocês gostem e que deixem seu comentário. Eu estou falando um pouco cansada, gente, porque eu estou com uma gripe muito forte, tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Fica todos com Deus.